Olá, meu nome é Vinícius, eu sou o analista. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho do Poco F3. Será que ele é o melhor celular da Xiaomi para comprar em 2021? O Poco F3 tem a proposta de ser um celular avançado com preço acessível, mas como estamos no Brasil ele acabou chegando com preço salgado. O que ele tem de bom para custar tanto? Ele tem uma boa qualidade de construção, apesar das laterais serem de plástico, o vidro traseiro e frontal contam com a proteção Gorilla Glass 5. O leitor biométrico na lateral é eficiente e ele chega ao mercado nacional em três opções de cores. O F3 vem em caixa completa que traz até adaptador para P2, mas não espere o fone de ouvido. O painel adotado é do tipo AMOLED com suporte a HDR10+, que funciona com YouTube, Amazon e Netflix. O nível de brilho é alto, não tanto quanto de alguns flash chips atuais, mas supera muitos intermediários que testamos. A parte sonora do F3 surpreende. Ele possui três saídas de som e entrega áudio potente e bem equilibrado com graves médios e agudos presentes em todo tipo de conteúdo. O POCO F3 vem equipado com a plataforma Snapdragon 870, a mesma encontrada no Moto G100. A quantidade de RAM é menor do que do rival da Motorola, mas ter 6 GB é suficiente para garantir um bom desempenho multitarefa sem ter os apps ou aplicativos fechando a todo momento. Ele rodou bem em todos os jogos que testamos, mesmo na qualidade máxima. Só não espere por 120 FPS em todos os games. A bateria sempre foi um forte dos celulares da Xiaomi e o POCO F3 entrega muita autonomia com seus 4520 mAh, mesmo no modo 120 Hz. Em nossos testes tivemos pouco mais de 24 horas de uso com 12 horas de tela ligada, o que é suficiente para mais de um dia longe das tomadas. O carregador demora pouco mais de uma hora para encher totalmente a bateria. O POCO F3 traz conjunto triplo de câmeras na traseira com a principal com sensor de 48 megapixels, a secundária com lente ultra-wide e sensor de 8 megapixels, além de uma dedicada para macro com 5 megapixels e foco automático. Ele registra boas fotos de dia e à noite com a principal, mas as câmeras secundárias poderiam ser melhores. E para os amantes de selfies terá boas fotos com o F3. O POCO F3 é um celular com vários acertos que tem custo-benefício quando importado. Mas será que vale a pena comprar no mercado nacional ou tem melhores opções? Na descrição eu vou deixar o link dele importado e também em algumas lojas brasileiras, tá bom? Uma recomendação que nós damos aqui do canal é Pega o processador Snapdragon 870 e vê outras opções do mercado, né? Talvez o Samsung Galaxy FE e compara os preços. Leve em conta também, né? Vai depender de cada consumidor. Às vezes um deseja uma câmera um pouco melhor, que o POCO F3 deixe um pouquinho a desejar, né? E por exemplo, um outro celular seja melhor. Faz a comparação dos preços e vê qual que é o melhor custo-benefício. Lembrando que sempre na descrição eu deixo as melhores promoções dos produtos e espero que vocês gostem, tá bom? Um abraço, até a próxima. Fui!